Oi, aqui é o Lucas do Vestelar.com. Nesse vídeo vocês vão conferir dicas de jogo de ontem passada no dia 6 do jogo Five Nights at Candies 1. Nessa noite ela é bem mais difícil, então nessa noite nós teremos o hatch, sim, teremos o hatch adicionado. Então, consequentemente, agora a gente vai ter que prestar mais atenção. Assim, a estratégia não muda, a única diferença que vocês vão fazer é ficar atento agora nas duas portas, sim. Você vai ficar mais um pouco relaxado na porta do meio, mas nem tanto quanto nas portas do lado. Você vai olhar mais nas portas do lado. Sim, você vai olhar mais nas portas do lado, tipo o blank. Olha, olha mais, olha mais, tipo assim, as câmeras que ficam aqui do lado. Porque logo de início já pode vir bicho já. Principalmente na porta da esquerda, que é a mais, onde mais vai vir animatrônicos. O hatch, o hatch, o hatch, ele vem pelas duas portas. Sim, ele vem pelas duas portas, direita e esquerda. Agora fechei as duas, fica no meio. Então, nessa noite, como eu falei lá na descrição do vídeo, vocês vão passar a ser mais rápidos. Sim, vocês vão passar a ser mais rápidos nessa noite. Vocês viram ali o hatch. Essa noite, vocês, ela não é nossa, como é difícil. Ela é, ela é assim, muito difícil. Será que 80% das pessoas, ela não consegue passar dela. Vocês viram que agora eu tô fechando as portas, já indo pro monitor. Vê se... Vê se não tem bicho. Vocês viram que o hatch tá aqui? Vê se... Então, assim que você abrir o monitor, você já levantar a câmera. Vê se não tem bicho, você já levantar a câmera. Aí você fica no meio, você vira... Como eu falei lá nos comentários, vocês vão ter que ser bem mais rápidos pra... Vê as portas, é, ver as caminhas das portas e fechar as portas também. Vocês vão ter que ser rápidos. Vocês não vão, é, ser devagar agora, né? Essa lente não é pra dar moleza. As vezes quando a minha bateria tá pouca, ainda é 12 da manhã, eu fico parado. Então, vocês viram que a minha bateria já tá indo embora. Vamos lá. 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 Agora os dois estão aqui. O old Kendrick se comporta melhor que o Red, vou dizer. Gente, a sorte de o Red United Games é que quando acaba a sua energia... É que quando acaba a sua energia... A luz fica piscando, piscando, piscando... A luz fica piscando, piscando, piscando... Até chegar uma hora que vai ficar escuro e o Kendrick ataca. Agora vocês viram como é um bom piscando de som Blank. Então vocês viram que a minha rapidez nesse jogo é bem... Eu fico bem desesperado para sobreviver... E aí vocês viram... Você vai ver que a minha bateria acabou até antes das 2 da manhã, ou até as 2 da manhã. Acabou até antes, a minha bateria tá um puxante até antes das 5 da manhã. Mas é a noite C gente, é a noite C isso. Agora eu vou deixar aquela porta fechada por um tempinho. Eu não posso deixar 2 portas fechadas ao mesmo tempo, senão a minha bateria vai... Acabou a bateria. Pra que você tá fazendo o que fazer nessas situações? Bom... Praticamente é só você ter uma sorte bem grande e esperar das 3 da manhã. As vezes nem eu que sou profissional nesse jogo eu tenho essa... Sorte toda, às vezes. Então, normalmente a minha energia, ela acaba... As vezes quando eu uso... Vocês viram que eu consegui sobreviver antes da minha energia acabar. Então é... Obrigada por assistir. Deixe o like e se inscreve no canal. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL